Pessoal, vamos falar da situação do Tornado Cash, que é um problema que afeta a todos nós libertários. O governo botou o peso dele em cima da ferramenta e aparentemente a coisa degringolou. Vamos entender o que aconteceu. Essa notícia foi sugerida por Eder Senna, Carlos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, as criptomoedas são uma ferramenta usada por muita gente honesta, mas algumas pessoas desonestas também usam criptomoedas. Muito menos do que usam, por exemplo, o dólar ou o real ou outras moedas fiat. Mas ainda assim como os governos não gostam das criptomoedas, tendem a jogar para elas essa pecha de ser moeda usada por criminoso e esse tipo de coisa. A verdade é que privacidade para criptomoedas é uma coisa muito importante. Por quê? Porque justamente é uma moeda que o governo não controla. E o governo pode tentar controlar as pessoas que estão envolvidas com aquela criptomoeda. Tanto que daí a importância do próprio Satoshi Nakamoto nunca ter se mostrado, nunca ter aparecido. Por quê? Porque assim ele fica livre da pressão do governo. Mas o que está acontecendo? À medida que as criptomoedas ganham mais notoriedade, mais peso, o governo começa a usar força contra os pontos centralizados de cada criptomoeda. E não tenha dúvida, as criptomoedas têm sim pontos centralizados. A gente já explicou isso. Não existe descentralização 100%. Então você tem, no mínimo, desenvolvedores que trabalham com a criptomoeda e coisa e tal. E a gente viu isso acontecer, inclusive com o Bitcoin, com o caso de muitos desenvolvedores pararem de trabalhar com o Bitcoin por medo de sofrerem sanções do governo. Mas a situação no Tornado Cash é muito pior. O que é o Tornado Cash? O Tornado Cash é um anonimizador de moeda. É um mixer. Como é que funciona o mixer? Vamos lembrar como é que funciona o Bitcoin. O Bitcoin, você tem a ligação de cada moeda de quem foi, de onde é que foi, para onde foi, coisa e tal. Então o governo consegue rastrear essa moeda ao longo de toda a linha de transição, de tudo quanto é lugar que ele passa. Como é que se resolve isso com um mixer? Um monte de gente bota a moeda no mesmo lugar e dali essa moeda vai para vários outros lugares. Ou seja, como é muita gente entrando nesse pool e misturando as moedas ali, você não tem como saber quem fez o que, de onde foi para onde no final das contas. Isso é um mixer na internet. Tem vários por aí. Particularmente dois foram usados num recente hacking da Axie Infinity. A gente falou sobre isso lá no meu outro canal sobre segurança da informação. O hack da bridge, da sidechain da Axie Infinity. Axie Infinity é aquele joguinho que tinha NFT e coisa e tal. E que eu nunca acreditei muito naquilo. Mas o caso do hack não tinha nada a ver com a ideia em si. Realmente foi um hack e conseguiram roubar um monte de dinheiro das reservas desse jogo. Tanto que a coisa parece que desandou depois disso. Eu não sei como é que está. Faz tempo que eu não ouço falar de Axie Infinity. Mas enfim, o fato é que roubaram isso e usaram dois mixers. Mixers, o Blender.io, que é um mixer também. Você também, da mesma forma, manda o dinheiro para lá, ele faz o embaralhamento e tira o dinheiro de lá. E dessa forma a polícia não consegue rastrear para onde foi o dinheiro. E também o Tornado Cash, que é essa outra ferramenta mais conhecida. Qual que é o problema desse caso? O Tornado Cash é uma ferramenta de código aberto. Então um monte de desenvolvedor participou do desenvolvimento dessa ferramenta. E essas pessoas estão sendo caçadas pelo governo americano, o desenvolvedor. Agora, imagina a situação. Código aberto é um código que está lá. Qualquer um pode usar esse negócio. Se você produz código aberto, você não tem como garantir que esse código só vai ser usado para o bem. Mesmo criptografia, qualquer outra coisa, pode ser usado para o mal. E aí, o que o governo americano está falando é que essas pessoas que trabalharam no Tornado Cash são culpadas também. E começou uma coisa absurda. Um dos caras que estava trabalhando, a conta dele no GitHub foi suspensa. Porque ele estava apoiando o projeto, porque ele estava trabalhando no projeto. Um negócio totalmente sem sentido. Teve gente presa, teve desenvolvedor preso da equipe do Tornado Cash. Por quê? De onde é que o cara tirou base jurídica para isso? Você vê como é que os governos, mesmo os governos democráticos como os Estados Unidos, estão desesperados por conta das criptomoedas e chegam a ações que são claramente inconstitucionais. Você não pode acusar uma pessoa de algo se ela não teve a intenção, não teve o propósito de criar algo ruim. O que eles estão dizendo é, ah não, mas um mixer de moedas só serve para isso, para esconder dinheiro de criminosos. O que é falso. Você tem uma série de situações em que a pessoa precisa usar um mixer de moedas. Imagina a seguinte situação, você tem jornalistas em países em que esses jornalistas são perseguidos. Se aparecer a conta, o dinheiro na conta dessas pessoas, o país vai em cima da pessoa, vai torturar o jornalista, vai ficar sabendo onde ele está. A única maneira que ele tem é justamente usar uma moeda anonimizada, de forma que ele pode ter dinheiro, ele pode receber doação, sem comprometer ninguém que está apoiando aquele jornalista. Então, é importante isso para uma série de situações. Curiosamente, situações que envolvem você lidar com ditadura, com agressão governamental. E é o que está acontecendo no Tornado Cash. Em última análise, ok, o governo americano está fazendo isso em tese na investigação de um crime. Ninguém duvida que o hack da Ronin foi um crime, mas ele está usando isso para justamente estabelecer o limite dele. Ele está querendo expandir o poder dele de forma autoritária sobre a comunidade. E isso é um problema, porque no final das contas, o que acontece nesse caso? Você começa a ter, se o governo consegue fazer isso, se ele consegue derrubar um sistema por pura pressão, botando pressão nos desenvolvedores do sistema, então acabou, porque o Bitcoin tem desenvolvedor também. E a gente já falou sobre isso, muitos saíram fora, os que restaram agora, a maior parte deles tem que tomar o cuidado de se manter anônimo. Aí repara como é que começa a acontecer a coisa. Você começa a precisar de pessoas cada vez mais de privacidade, de anonimato, justamente coisas que um blender, um mixer como o Tornado Cash oferecem. Você permite esse tipo de anonimato. As pessoas podem mandar dinheiro para os desenvolvedores, sustentar os desenvolvedores, sem se colocar, sem se expor nessa história toda. Então repara como é que cada vez mais a privacidade é importante e é justamente nisso que o governo está calcando a ação dele, está tentando quebrar isso daí. O pessoal já está falando aqui que está na hora de criar um GitHub descentralizado, eu concordo. Está mais do que na hora de sair do GitHub, porque... Ok. Ninguém questiona que o hack da Ronin foi um ato ruim, foi uma invasão. E que foi feito por um grupo de criminosos, que é o Lazarus Group, que é um grupo que tem ligações com a Coreia do Norte, coisa e tal. Ninguém discorda que isso é ruim. A questão toda é, vai começar a bater em todo mundo que de alguma forma eles usaram o código da pessoa para lavar o dinheiro, para se livrar? Pois é, é uma coisa complicada isso, né? Então, assim, é um caso que gera preocupação na comunidade de criptomoedas, deveria gerar muita preocupação na comunidade libertária como um todo, porque, né, o que eu falo, se a gente vai oferecer uma opção diferente do governo, enquanto o governo puder se manter usando violência, eles vão se manter. Se isso daqui der certo, se eles conseguirem derrubar o Tornado Cash, acabou, não tem como fazer. Mas a boa notícia é essa, né? No final das contas, de fato, todo mundo que era patrocinador do Tornado Cash, olha o que acontecia aqui. Havia pessoas que construíram um fundo que justamente era para pagar aos desenvolvedores do Tornado Cash. A maior parte dos desenvolvedores sumiu, alguns foram presos, alguns foram tão foragidos. Enfim, o pessoal está sendo acusado pelos Estados Unidos, tem uma multa de 10 milhões até prisão por 30 anos para qualquer cidadão americano que for pego, ou qualquer pessoa que for nos Estados Unidos pode ser acusada dessa pena. Inclui desenvolvedores do Tornado Cash. Olha o problema que o pessoal inventou. É pura pressão estatal, pura violência estatal. Bom, enfim, o que aconteceu? Essas pessoas que mantinham esse fundo saíram fora. Então, agora o Tornado Cash continua funcionando, ele está funcionando lá, só que ele não tem mais uma estrutura de desenvolvimento acoplada a ele. Ou seja, ele vai ficar funcionando na versão que ele está lá. No momento que der algum bug, que tiver algum problema, que precisar de alguma atualização, infelizmente não vai ter ninguém que faça. Mas ele continua funcionando. E esse é o ponto que eu coloco sempre. No final das contas, mesmo que por hipótese o governo consiga derrubar a equipe de desenvolvimento do Bitcoin, o que vai acontecer? O Bitcoin vai continuar operando na versão que está lá. Não vai ter ninguém desenvolvendo, ele vai estar estático, isso não dura muito tempo, mas dura o tempo suficiente para se formar um outro grupo de desenvolvedores que comece a lidar e comece a ganhar a confiança das pessoas para novamente ter versões do Bitcoin aceitáveis, limpas e válidas no mundo das criptomoedas. Então, essa violência estatal é até, de certa forma, positiva, porque é um alerta para nós desenvolvedores, para nós que lidamos com criptomoedas. Pode esperar, meu amigo, o Estado vem com tudo, mas não vão conseguir. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.